Oi, eu sou o Ritner. Oi, eu sou a Andréia. Nós moramos em Salvador e hoje estamos aqui para apresentar para vocês a nossa van. Nós estamos querendo fazer um motorhome. Temos um sonho e esse sonho irá se concretizar. Hoje nós vamos apresentar para você em primeira mão como é que está a van antes da gente fazer a transformação. Acompanhe a gente nesse passeio. Venha com a gente. Vamos lá? E aí pessoal, vamos fazer um tour para vocês verem como é que ela está por dentro. Já mostrei por fora e ver o que é que vocês acham da aquisição. A porta esquerda está sem o limitador, que eu irei precisar comprar. Está bem preservada. Está sem os forros de porta, mas de qualquer forma a gente não iria utilizar esses forros. O para-choque traseiro tem uma pequena varia na ponta direita. A porta direita também está sem o forro de porta, que também não iremos usar. Mas ela está íntegra. A fechadura interna está quebrada, mas é uma coisa que também não é utilizada em motorhome. Aqui nós temos o fundo dela. Ela está toda revestida de material plástico nas laterais. Ainda existem alguns resquícios de equipamentos, como o prendedor de maca, logo aqui na frente. O teto está revestido de compensado de 18 milímetros. Nós temos aqui no meio esse furo, que era um equipamento de ventilação que existia, mas que deve ter sido quebrado em algum tempo e não foi consertado. Essa divisão do fundo para a parte do meio da van é feita com compensado de 18 milímetros, revestido também de um material plástico branco. Não é fórmica, não sei que material que é esse. Existem nas paredes alguns restos de equipamentos instalados. Buraco por onde havia uma iluminação, provavelmente uma fluorescente. Pode observar o isopor, que é utilizado para o revestimento térmico e acústico da ambulância. Enfim, todo esse material será retirado. Na lateral nós temos a tapeçaria original do veículo, que após 24 anos ainda está íntegro. Vai ser tudo substituído quando fizermos o motorhome, mas dá uma ideia do estado de conservação da ambulância. Esses suportes estão presos fixamente, atravessando o piso e a chaparia da ambulância. Para fazer a remoção, provavelmente eu teria que cortar esses parafusos. Aqui é o vão central da ambulância. Ela foi dividida em duas, porque a parte da frente era utilizada para transportar pessoas em situação de emergência. E a parte do meio era utilizada para equipamentos. Então temos prateleiras, um sistema de iluminação, um suporte para extintor de incêndio. Enfim, basicamente o que restou dos suportes. A divisão da cabine da van é também compensada de 18 milímetros. Ela era branca e foi pintada uma demão de tinta vermelha. Aqui nós temos a cabine, a fechadura da porta à direita e a manzaneta interna estão ambas quebradas. Já adquiri para substituir. Esses bancos vão ser trocados, todos esses forros que vocês estão vendo vão ser retirados. A única coisa que farei será restaurar esse painel e, possivelmente, trocarei o volante que aí está. Bote aí nos comentários o que é que vocês acharam da van. E se vocês comprariam um veículo nesse estado de conservação para fazer um motorhome. Se você quer saber mais sobre a montagem de motorhomes, assista esse vídeo aqui ou siga essa playlist aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal.